Pedro Leal e Domi Júnior, cá no paredrão Vendo o pôr do sol na frente desse lago Essas minas de biquíni querendo tá do meu lado O rolê de jet hoje é patrocinado Rota jet no comando, mandou deixar avisado Que é pra você descer quando ouvir os beats É gato nos grave, vai fazer tremer Paredão de som, elas tão sem rumo e nem hora pra ir embora Eu vendo a inveja no seu olhar, então senta e chora E ela tá sem freio, não quer compromisso Só o uísque é de label Elas borrando o batom na taça E já sofreu de amor e hoje não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer compromisso Só o uísque é de label Elas borrando o batom na taça E já sofreu de amor e hoje não quer nem de graça Quer proceder, sei quando ouvir os beats É gato nos grave, vai fazer tremer os paredão de som Elas tão sem rumo e nem hora pra ir embora Eu vendo a inveja no seu olhar, então senta e chora E ela tá sem freio, não quer compromisso Só o whisky e red label Ela borrando o batom na taça Um já sofreu de amor e não, e não, e não E não quer nem mais nada e ela tá sem freio Não quer compromisso, só o whisky e red label Elas borrando o batom na taça E já sofreu de amor e hoje não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer compromisso Só o whisky e red label Elas borrando o batom na taça E já sofreu de amor e hoje não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer compromisso Só o whisky e red label Elas borrando o batom na taça Já sofreu de amor e hoje não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer nem de graça E hoje ela tá sem freio, não quer nem de graça